Ai ai, hoje o Kiko tá dormindo Então tá na hora de jogar a bola Eu vou pegar a bola dele aqui, colifiar aqui, pronto Beleza! Tá na hora de chutar Eu entreguei o jornal, eu preciso ir Entrei na vila Ih, o bola caiu no chão Tinha que ser o Chaves de novo, não? É verdade? É que seu barriga foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Sai da minha frente, criança Tá bom, tá bom, tá bom Ai, essas crianças até derrubaram o jornal do Seu Madruga pra ele Tá na hora de chamar o Seu Madruga pra arrumar o emprego Seu Madruga Seu Madruga Ai meu Deus, Seu Madruga só fica, só fica se escondendo Seu Madruga Abre essa porta, abre essa porta Você não sabe que se esconder, isso não funciona Como não dá pra se esconder toda hora, Seu Madruga Tá bom, tá bom, tá bom Você vai arrumar um emprego O quê? Com esse jornal de emprego Ah Tom, 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 tom Eu, eu não Se você não arrumou emprego e não me dá o dinheiro Você vai ser expulso da vila O quê? Ah É lógico, você vai ser expulso da vila Então, tome isso Ai E eu vou dizer uma coisa Se você não arrumou emprego Quem foi? Eu vou Sabe o que eu vou fazer? Você vai, se eu, você vai ser esmagado Tá bom, Seu Madruga, tá bom E fique com esse jornal O que que eu vou confiar nessa bolota? Ah Eu vou descansar um pouco, né? Esse jornal vai ser velho e vai pra fora Mas se eu arrumar um emprego Eu vou ficar milionário E eu não vou dar esse dinheiro pra aquele bolota Então é hora de arrumar o emprego Oi, cliente Oi Me dá batata frita É pra já Eu fiz errado O cliente vai ficar nervoso Olha, batata frita tá toda queimada Ai, vou dar pra ele do mesmo jeito Toma, cliente, sua batata frita Pode sentar na mesa Que batata frita Mas foi eu que cozinhei Por isso mesmo Então me paga logo Não, tá horrível Pelo menos vai ter outro cliente Nossa, outro cliente rápido Você chegou tão rápido E aí, Sonic O que você quer? O que você quer? Café Café? É pra já Café Pronto, já fiz Agora eu vou colocar na xícara Nossa, essa xícara tá ruim Tá suja Não tem problema E eu vou colocar o café com essa xícara Pronto Toma aí, Sonic Seu café lindo É, que tá com gosto de terra É café com terra, Sonic Que nojo Agora me paga Nem vem O que vai querer? Refrigerante Refrigerante é pra já Colocar Coca-Cola Só como que precisa? Se fruta funciona com limão Tempo funciona com refrigerante Seu Madruga Você é muito bom Tá, peguei, peguei O limão Vou pegar Pronto Quero o meu refri Quero o meu refri Toma aqui o seu refri Toma Credo, tá azedo É porque O refrigerante É que eu coloquei limão Se funciona com a fruta Funciona com o limão Agora me paga Eu é que não vem mais aqui Não Não Ai, não Tão, tão, tão Vou sair Oi, menininha Batata frita e refri É Refri Vou colocar limão Que lindo Gostoso E a batata frita Que está muito quente Lá tem um detalhe preto Pronto Toma seu jantar Tá pegando fogo Eca Me dá o dinheiro Eu não fui E aí, drudu Eca Eu quero um Um cafezinho Quente, por favor Tá bom Tá, um café com limão Pronto Tome seu café com limão Obrigado Tá azedo Tá azedo Ah, que nojo Eu vou embora dessa noja Ufa, desprestei a bruxa O quê? Nada Me deu uma fome Preciso de um hambúrguer Oi, seu madruga Eu quero um hambúrguer E pra já Hambúrguer Sal E limão Vai ficar muito gostoso Pronto, seu barriga Toma Eca Que isso? Que receita é essa? É hambúrguer Limão E sal Tá, mas tá no jeito Mas você conseguiu todo o dinheiro do aluguel? Pois eu quero o aluguel E pague o aluguel É que seu barriga Eu não consegui dinheiro coisa nenhuma Pois é melhor correr antes que ele me esmague Eu te disse pra conseguir o dinheiro É melhor fugir desse restaurante Volta aqui, seu madruga Me pague o aluguel Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Com os amigos olhando pra TV Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves Com a historinha bem gostosa se te ver Chaves, 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 Chaves Chaves, 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 Chaves Obrigado.